Salmo 29 para ouvir a voz de Deus Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouviste a minha voz clamando a Ti, pois somente em Ti encontro refúgio e paz. Que a Tua voz ecoe em meu coração como trovão sobre as águas, manifestando o Teu poder e majestade. Permite-me, ó Senhor, ser receptáculo da Tua voz que ressoa sobre as águas, guiando-me em meio às tormentas da vida. Que eu seja sensível ao Teu chamado, capaz de discernir a Tua vontade e seguir os Teus mandamentos com fidelidade. Que a Tua voz seja como um cedro do Líbano, firmando-me nas rochas da Tua palavra, fortalecendo-me para enfrentar os desafios e superar os obstáculos que surgem no caminho. Concede-me, ó Deus, a graça de ouvir a Tua voz em meio ao ruído ensurdecedor do mundo, para que eu possa encontrar paz e direção na Tua presença constante e amorosa. Que eu esteja sempre atento aos Teus sinais, aberto aos Teus milagres em minha vida e pronto para testemunhar a Tua graça em todos os momentos e circunstâncias. Assim seja, ó Senhor, conforme a Tua vontade. Amém. Daí ao Senhor, ó Filhos dos Poderosos, daí ao Senhor glória e força. Daí ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta com o Rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como o Rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dá ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dá ao Senhor glória e força. Dá ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta com o Rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta com o Rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Daí ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Daí ao Senhor glória e força. Daí ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta com o Rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta com o Rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como o Rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dá-lhe ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dá-lhe ao Senhor glória e força. Dá-lhe ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como um rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dá ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dá ao Senhor glória e força. Dá ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como um rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como o Rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como o Rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dá ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dá ao Senhor glória e força. Dá ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta com o Rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta com o Rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como o Rei, perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como Rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta com o Rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como o Rei, perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dá ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dá ao Senhor glória e força. Dá ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como o Rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como o Rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como o Rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Daí ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Daí ao Senhor glória e força. Daí ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dá ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dá ao Senhor glória e força. Dá ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como o Rei, perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Daí ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Daí ao Senhor glória e força. Daí ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como um rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como um rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dá ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dá ao Senhor glória e força. Dá ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como um rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta com o Rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Daí ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Daí ao Senhor glória e força. Daí ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas agos. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas agos. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta com o Rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas agos. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas agos. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como um rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dá ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dá ao Senhor glória e força. Dá ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta com o Rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como o Rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no Seu templo, cada um fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. O Senhor abençoará o Seu povo.